Música Saudações amigas, camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com o anúncio de um novo jogo Pokémon para os smartphones Agora a pouco foi revelado um trailer de um jogo chamado Pokémon Comaster Ou do Japão, Coma Star Esse jogo foi desenvolvido pela Pokémon Company e pela empresa Heroes As informações que já foram reveladas a respeito desse jogo É que ele é um jogo de tabuleiro, ou seja, de estratégia para os celulares No jogo você tem que coletar umas espécies de figures virtuais E cada figure possui um atributo único E aí você vai montando seu deck de figures para acabar com seu oponente O jogo é de um player só, mas possui modo online e é free to play Porém você terá que comprar algumas coisas se você quiser ficar aí um pouquinho mais turbinado no jogo E ah, eu não posso me esquecer que o jogo vai sair por enquanto no Japão durante a primavera de 2016 E o jogo estará disponível tanto para iOS como para Android Por enquanto não temos informação se o jogo chegará ao ocidente, mas é possível que sim E aí o que você achou? Gostou? Pelo trailer não dá para ter uma noção, mas parece ser bem interessante Principalmente por continuar aquele lance de estratégia Isso é uma característica única de Pokémon e eu acho super interessante A Pokémon Company parece que está querendo investir com tudo nos smartphones Será esse o futuro da franquia Pokémon? Bom, não sabemos de qualquer forma, mas um jogo está aí para os smartphones Diga nos comentários a opinião de vocês e não esqueça de conferir o trailer na íntegra na descrição do vídeo O Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço para vocês amigos E a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão Um abraço amigos! Um abraço amigos!